No Brasil, eu acho que a galera, não é muita gente que conhece, sabe, essa cultura japonesa e tal, mas quando você começa a pegar o gostinho por ler isso, o desenho acho que agrada muito mais do que ler livros em si. Não sei porquê, talvez seja porque a cultura oriental tem um estilo diferente de contar a história, né, e daí isso envolve. Eu gosto muito deles por causa que sempre envolve uma aventura específica ou algum treino, tipo cultivo, que eles sempre continuam nessa jornada infinita e vai continuando e vai continuando e não continuando. E é um pouco diferente da história do Ocidente, que acaba, tipo, tem um começo e meio fim muito rápido, então eles escrevem por muito tempo. E aí tem uma característica que quando a gente olha pra um desenho ou pra uma, né, uma imagem que a gente fala isso é anime, isso é mangá? Eu acho que isso daí é um pouco polêmico, tem muita gente que fala em desenho e fala em anime, só que eu acho que tem alguns traços específicos de anime em si, de mangá, que é muito diferente, parece, é muito mais real. Eu acho que eles se dedicam tanto a isso, é uma profissão tão comum lá no Japão e no Ocidente, no Oriente, que você sente que eles dão a vida pra fazer daqueles desenhos lá e os animes também. Quer, Meire, falar, já que entrou nessa esfera da profissão? Sim, sim. Bom, no caso eu não postei ainda meus mangás, né, ainda tá em produção, mas, assim, como artista, eu queria falar pra vocês, assim, que, tipo, a diferença entre o mangá e o anime é o mangá é o início, são os quadrinhos, o anime já é depois, já é animado, animation, por isso que se chama anime. Aí, tipo assim, eu vejo que... O porquê que os desenhos japoneses são tão atraentes, assim, porque, tipo assim, diferente dos desenhos americanos, diferente dos desenhos de outros países, assim, ocidentais, eles são bem mais expressivos, eu acho. É como se fosse um cartoon unido ao realismo, aí eles juntam as duas coisas e torna aquilo muito mais atraente, sabe? Eles tentam deixar algo mais realista, só que, ao mesmo tempo, sendo bem animado, bem expressivo, vamos dizer assim. Então, acho que isso, ele atrai muitos olhares, muitas pessoas, assim, que... Poxa, nossa, isso parece real, parece que é de verdade. Tem desenho que eu assisto, tem anime que eu assisto, que eu fico assim, caramba, é tão realista, até comida, aqueles desenhos, assim, parece ser tão realista que dá vontade de comer, sabe? Leio um pouco literatura japonesa, asiática, do modo geral, mas o que eu tenho lido ultimamente, por exemplo, eu queria ver com vocês que gostam bastante do anime, do mangá, porque na literatura japonesa, pelos autores que eu já vi, tem uma coisa do trabalhar, que nem você apontou, né? O drama, essa coisa realista, né? De trazer muito a cultura japonesa em si, da trama, né? Tentar representar um pouco dessa cultura japonesa pra todo mundo. E aí, assim, tem uma coisa que é de estudar o íntimo do personagem, né? Isso a gente também consegue ver no anime e no mangá? Eles trabalham, esses artistas trabalham, né? Isso também, drama psicológico, né? A atmosfera toda da personagem. Sim, eles trabalham bastante, sim, eles trabalham bastante, tipo, eu vejo, eu vejo, assim, de tantos mangás, até mangás mesmo, você, por mais que seja só quadrinhos, desenho, escrita, você vê que cada quadrinho, eles têm tamanhos diferentes, isso representa um tempo diferente, uma expressão diferente, entendeu? Então, de tantos, eu já assisti muitos animes, li muitos mangás, então, de tanto ver isso, a gente percebe que, nossa, caramba, aquele mangá que virou anime, realmente, naquele quadrinho tal, tinha o tempo tal, entendeu? Parece que ele vai, parece que você tá lendo mangá no anime, e eu vejo que eles colocam muito as expressões, eles realmente, eles pesquisam bastante. Eu conheço um, eu não sei se vocês conhecem, de Jojo, Jojo, o mangá, aliás, o anime que virou agora, eu vejo que, pra ele fazer os mangás dele, ele pesquisa muito arte grega, ele pesquisa muito aquelas esculturas gregas, pra ele poder representar no mangá dele. Ele faz aquelas coisas bem baseadas, assim, só que não deixando escapar aquela essência oriental, sabe? Aquela essência, aquele traço, que você olha assim, você fala, caramba, isso é um mangá. Porque tem traço de HQ, que são os desenhos ocidentais, e tem o traço de mangá. Agora, quando você olha assim, você bate o olho, você fala, isso não é um HQ, isso é um mangá mesmo. E ele faz bem, como pode dizer, ele faz bem nítido aquilo lá, que é um mangá, só que ele usou bastante características, assim, de HQ. Porque, por exemplo, o HQ, ele já tem muito sombras pretas e tal, muitos detalhes, músculos tão bem definidos. Isso que no mangá, geralmente, não tem. Mas eles fazem bastante pesquisas, eles estudam bastante, tanto a anatomia quanto expressões, expressões corporais também, e eles pesquisam bastante. Eu vejo que não é algo simples, é algo mais complexo, sabe? Tchau, 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 tchau.